Na sala 311 do Palácio Tiradentes, pesquisadores, professores, autoridades, representantes de movimentos ambientalistas e pescadores. Eles se reuniram para discutir a ocupação da área de proteção ambiental de Maricá. Nela vivem pelo menos 19 espécies únicas no mundo da flora e da fauna. O local também é ocupado por uma comunidade tradicional de pescadores desde o século XVIII. O problema é que mesmo sendo uma área de proteção, a propriedade é privada e há projetos de urbanização do espaço. Eu vou tentar organizar, possivelmente não teremos a chance de fazer este ano, mas reunir todas essas comunidades e vamos fazer uma audiência pública única. Porque é preciso ter uma política pública, uma política de governo que preserve o meio ambiente, mas protegendo também essas comunidades adicionais que vivem da pesca, que vivem às vezes da pequena agricultura. Existe para ali um projeto de construção de um mega resort, ou seja, a construção de mais de 50 prédios, milhares de casas, dois campos de golfe, três hotéis para 500 quartos. Seria um empreendimento imobiliário do porte do bairro do Meier ou do bairro do Maracanã ou mesmo do bairro do Ingá em Niterói. Então, a implantação de um megaprojeto naquela área é incompatível com as qualidades daquilo dali. Aquela dali é uma área de qualidade, é um verdadeiro patrimônio público, digamos assim. É um patrimônio ambiental, é um patrimônio cultural, científico, arqueológico e histórico brasileiro. Legenda Adriana Zanotto